Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Pancada hoje é um vídeo aí diferente pra vocês, é como eu treino CS tipo competitivo, galera. Aquele treinozinho básico de DM, em algumas coisinhas. Mostrei o que eu faço mesmo, mesmo. Eu não entro no servidor de DM, só entro no InBots. Faço treinozinho de AK, M4, Deagle e AWP. Às vezes eu pego um pouco de scout também, que é bem necessário, porque às vezes você está sem dinheiro ali no competitivo, aí você precisa só pegar um scout, tentar fazer a diferença no round, que vai mudar totalmente. Então, vou deixar aí rolando pra vocês, sem enrolação nenhuma. Como eu treino, as balas, como eu atiro, essas coisinhas simples. E se inscreve no canal. Vamos bater mil likes nesse vídeo aí pra eu começar a trazer os competitivos aqui no canal. Vai ser uma série diferenciada aí, porque vai ser eu jogando. E eu posso trazer também jogando com os inscritos, fazendo um monte de coisa, beleza, galera? Fica com o vídeo, valeu, falou e bora! Fica com o vídeo, valeu, 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 valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso Esse é o treinozinho que eu faço sempre Depois eu vou um retakezinho Pra ver se a minha tá encaixando Depois eu vou competir E é isso galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like aí Vai sair uns competitivos maneiros aqui no canal E minha config aí vai tá aí embaixo As coisas mais principais Resolução vai tá tudo aí na descrição Deixa o likezinho pra apoiar o canal Tamo junto, bora Tchau Tchau Tchau